Uma pesquisa do IBGE sobre planos de redução de risco das prefeituras brasileiras mostra que mais de 6% dos municípios tem algum projeto para enfrentar desastres naturais. Essa erosão provocada pelas águas da chuva em Planaltina, Goiás, tem mais de 2 quilômetros de extensão e provocou a morte de duas pessoas, entre elas uma criança de 2 anos. O número de tragédias poderia ser maior se não fossem adotadas algumas medidas de prevenção. A prefeitura e o corpo de bombeiro sempre fez a interdição antecipadamente desse monitoramento para tirar o pessoal de dentro. Tanto é que não houve nenhum caso aqui de risco de pessoas feridas ou mesmo em óbito em decorrência do desmoronamento dessas casas. O buraco é cercado por residências e um hospital. Hoje, pelo menos 100 famílias vivem em torno da erosão, perigo que fica ainda maior em época de chuvas. Nesse período de pré-chuva, a gente faz o cadastro de moradores para ver como está a evolução dela. Se tem caso de interdição de algumas residências que estão em risco iminente, a gente faz a interdição para tirar os moradores e alocar em outro local. Em alguns pontos, a erosão chega a ter 40 metros de profundidade. Desde junho, a prefeitura do município vem trabalhando para recuperar a área com a ajuda do Ministério da Integração, que já liberou 4 milhões de reais para as obras. Foi decretado no estado de emergência no ano passado, realmente estamos fazendo a obra e sabemos que ainda precisamos de outra levada de recursos. E não é só a Planaltina de Goiás que se preocupa com desastres ambientais como esse. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, 344 municípios montaram algum plano de redução de riscos em 2011. Também no ano passado, outros 564 estavam em processo de elaboração do plano. 1.812 municípios declararam que estão promovendo algum tipo de ação de recuperação ambiental preventiva, como, por exemplo, drenagem urbana e recuperação de várzeas. A pesquisa vai ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas para a prevenção de acidentes e fazer que cada vez menos possamos ver desastres como esse.